Começa amanhã na Serra o Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino. A competição vai ser na Praia do Solemar, em Jacaraípe. 84 atletas de vários países vão participar desse evento e a capixaba Neymar Carvalho vai brigar pelo hexacampeonato. As águas da Praia do Solemar, em Jacaraípe, vão ferver na etapa de abertura do Circuito Mundial de Bodyboarding. É o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro. Wahine significa mulher na língua havaiana. São 84 atletas inscritas no evento, que promete boas vibes, boas ondas. É o evento que abre o Circuito Mundial de Bodyboarding. A gente está resgatando a história desse esporte, o protagonismo que esse esporte teve no Brasil, com diversas campeãs. É um estado do Espírito Santo, é um estado, de certa forma, dentro desse esporte abençoado, de a gente ter duas atletas que são espetaculares. E a gente poder ajudar a promover não só o esporte, mas o empoderamento feminino, mostrar que as mulheres podem estar onde elas quiserem, que elas podem atingir os objetivos que elas quiserem, que elas sonharem em especial. A competição começa amanhã e vai até o dia 29 de abril. Nomes internacionais estarão no evento, como a japonesa Sari Ohara, vice-campeã da prova no ano passado. Na água também, a recordista e um dos maiores nomes da modalidade no mundo, a pentacampeã mundial e capixaba, Neymara Carvalho, vai competir. Temos aqui na Praia de Solemá, 10 países representados. Temos meninas do Japão, da África do Sul, temos meninas das Ilhas Canárias, de Portugal. Então esse é o primeiro passo para a disputa do Circuito Mundial 2023. Todas as que estão aqui querem vencer. Eu quero convidar, aproveitar e convidar a galera de casa aí para vir prestigiar, torcer pelas capixabas, porque esse evento vai ser histórico aqui no Estado do Espírito Santo. E um detalhe, vai estar na água junto com a filha, Luana Hardman, atual campeã mundial pró-júnior. Muito importante, porque além de ser a primeira etapa do ano, tem as minhas duas categorias que eu vou correr esse ano, eu vou disputar o bicampeonato pró-júnior e correr na profissional também. Então é uma etapa muito importante para o circuito em si. Mas é mais importante ainda por toda a representatividade feminina, por estar no meu Estado, por eu estar recebendo as meninas, todas as minhas amigas de fora aqui no Estado. Atletas PCD também vão participar do campeonato. campeonato. Igualdade, inclusão, oportunidade. Uma luta que eu brigo por ela, porque hoje as pessoas não têm a consciência da amputação e que é importante você ter essa consciência. A gente está no mês do Abril Laranja, que é o mês de conscientização da amputação. Então eu já vim com essa causa, já venho participando de competições já fazem dois anos e tenho muito orgulho de estar mostrando para todas as pessoas que o limite não está no nosso corpo, o limite está na mente das pessoas. Ah, eu fico muito feliz pela oportunidade, muito grata. Por tudo, é uma sensação muito incrível. Estou um pouco nervosa, mas vou conseguir. Então marca no seu calendário aí, viu, amigo e amiga do TN, fãs de esporte. De amanhã até o dia 29 deste mês, as águas de Jacaraípe vão ferver. Estou muito feliz que várias atletas vieram ao Estado do Espírito Santo. Agora eu não preciso dizer onde fica o Espírito Santo, eu posso somente recebê-las. E elas estão sabendo que o nosso Estado é maravilhoso, que a Serra tem atrativos maravilhosos. E eu quero agradecer a CELA Vital por estar apoiando esse campeonato. E vai ser histórico e vai ser lindo. E vem para a praia, galera! Convite feito e maravilhoso ver mãe e filha, né? Lindas, lindas. Muito bom, gente. Sucesso, viu? Super beijo! Tchau!